Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que segue a gente aí no canal Diário de Botas, estou aqui eu e minha companheira hoje, sábado, dia 13 de junho, a gente vai fazer um pequeno passeio aí, saindo daqui de Osasco, a gente vai até a cidade de Monte Verde, ali já em Minas, a gente vai sair de Osasco agora, vamos encontrar o amigo Leandro ali próximo da Leopoldina e dali a gente segue por dentro de Mairiporã, aquela estradinha de Mairiporã, está sendo a Fernão Dias e lá a gente segue numa tocada só até Monte Verde, tá bom? É isso aí, até mais tarde, vamos gravar o que lhe é para gravar aí no canal, seguem a gente aí no canal Diário de Botas, até mais. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Monte Verde Legenda Adriana Zanotto